o primeiro juramento que você faz até seu pai é para se arrombar é, eu não vou arrombar meu pai não Emmanuel, porque que tu viu o inimigo passando e não matou ele? é que eu não tenho coragem olha, olha, mas rapaz não tem coragem? não, você acredita que eu não tenho coragem? ô mano, mas me diz uma coisa e se ele lhe pegar na traição, ele não vai fazer bagaceira em você? mas não, ele esmurece na hora esmurece? esmurece esmurece não, quem vê cara não vê coração é, mas quando ele olha para mim, ele esmurece agora mano, me diz uma coisa como é que você entrou na justiça para prestar serviço à justiça nessa situação? é porque estava uma pessoa e nós tínhamos achado uma e eu entrei só para encher a vaga olha, amanhã cedinho nós estamos com um cabo amarrado bilim inimigo nosso cedinho, você é para ir lá e é para acabar de m**** ele para nós prosseguir viagem para você começar a virar ruim que em guerra não tem ninguém bom com ninguém aqui não e não? é o café da manhã seu, amanhã cedinho eu vou de parte somente olhar como é que você vai fazer e eu quero que faça o serviço e é bem feito, viu? é só um na muleira e acabou vou levar comida para ele, está com comida se você não fazer o comandante está fazendo você vai para o lugar dele, está entendendo? isso você vai ser a f*** do lar custodado do lar está entendendo? e quando você vai prestar serviço o primeiro juramento que você faz até seu pai é para se arrombar é, eu não vou arrombar meu pai não eu não vou arrombar meu pai não